A envasadora de líquidos da Cetro é utilizada para o envase semiautomático de produtos líquidos com precisão exata na quantidade a ser envasada, sem variações. Ela pode ser encontrada em três tipos de capacidade de envase diferentes, 10 a 100, 100 a 1000 e 1000 a 5000 ml. Fabricada totalmente em inox 304, possui um sistema completamente composto por pistões pneumáticos, que não entram em contato com o produto, podendo ser utilizada com tranquilidade por empresas do ramo alimentício, com total higiene e integridade dos produtos envasados. Outras características importantes das envasadoras de líquidos são precisão no envase, operação semiautomática, capacidade produtiva de até 1500 frascos por hora, Feito em inox 304, mangueira de sucção que pode ser conectada diretamente em tonéis e reservatórios. Veja na prática como é feito o envase. Música 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 Visite um de nossos showrooms e conheça todas as linhas de máquinas e soluções para seu negócio. Compre agora pelo telefone ou pelo site. Cetro. Soluções em embalagens. Música 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 Música